O Metanoia na TV vem sendo exibido há 19 anos na televisão baiana, sempre abordando assuntos da maior relevância no contexto das organizações públicas ou privadas, assim como depoimentos de cidadãos e cidadãs que se destacam em educação, saúde e gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio, inclusive, para a utilização dos nossos parceiros e do Metanoia Móvel para a produção e edição de documentários televisivos, registrando eventos de interesse dos nossos telespectadores. O Metanoia na TV está cada vez melhor graças a você. Eis o roteiro da nossa revista televisiva desta semana. Seguimos o passo de turnamento da Prefeitura de Salvador. Acorreria em todo o estado do governo da Bahia. Inevitavelmente, o futuro da cidade passa pela Câmara Municipal. Notícias atualizadas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Informações importantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. A Unib, uma organização baiana, extrapolando fronteiras. A Milano, uma indústria brasileira com padrão internacional. O cardápio espetacular do Catedral de Estela Mares. Um ambiente aconchegante do BR Mania do Bonocor. A moderníssima barbearia King Style. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Hospital Municipal de Salvador. Não vai ter nunca. A Prefeitura construiu um centro de convenções? Isso é lenda. Transformar a cidade de Plácio em um condomínio completo? Até parece. Únibus com ar-condicionado. O que eu quero é prova, pai. A Prefeitura faz história mais uma vez. Já estão nas ruas os primeiros ônibus com ar. E vem muito mais por aí. Prefeitura de Salvador. A Prefeitura que mais trabalha no Brasil. É nossa! Seguimos o passo de turnamento da Prefeitura de Salvador. Com o objetivo de investir na formação e na qualificação dos servidores e empregados públicos, a Secretaria Municipal de Gestão está promovendo o curso de educação profissional. O prefeito Assemi Neto participou da aula inaugural, conhecida como aula magna. O quanto era importante dedicar tempo e energia para que os projetos fossem elaborados com qualidade. Eu passei a ter a exata noção da importância disso quando cheguei à Prefeitura em janeiro de 2013. Qualificar ainda mais essas capacitações. E como a Prefeitura tem um portfólio de projetos que parece que não tem fim, e isso não é exagero, a gente vê o prefeito anunciando projetos dia após dia. A gente entendeu que era a hora de chamar essa turma toda aqui e bater um papo sobre o projeto num curso que é um curso de 60 horas, então é um curso que tem bastante conteúdo. Serão quatro turmas de 40 servidores abrangendo inicialmente 160 colaboradores que marcarão presenças nos meses de agosto a outubro do corrente ano. O destaque dos últimos dias sob a coordenação do Executivo da capital baiana foi a realização exitosa da Semana do Clima em Salvador. E Salvador compreende essa perspectiva. Salvador tem a exata noção do quanto faz a diferença. Que cada cidade dê a sua contribuição. E que assuma a liderança desse processo de defesa de um meio ambiente mais equilibrado e mais preservado. E foi exatamente por isso que eu, quando iniciei o diálogo com o governo federal, disse que Salvador fazia questão de sediar esta Semana do Clima. A programação teve a participação de representantes de 26 países e mais de 5 mil inscritos quando Salvador pontuou o seu exemplo em relação à sustentabilidade e resiliência. Outro momento importante da gestão municipal foi o anúncio das mudanças viárias na Avenida CM. O órgão de trânsito, como demais órgãos, estão preparados, estão imbuídos dessa missão. É uma missão importante e necessária para que essa obra aconteça com toda tranquilidade. É por uma boa causa, é uma obra extremamente importante para a cidade. Tenho certeza que o cidadão vai entender e certamente colaborará com a própria obra. As obras agora e o que está acontecendo agora é para melhorar a situação da mobilidade. Nós temos ali 70% dos carros da cidade de Salvador passam por esse período. E 70% dos ônibus também passam. É a área mais adensada do ponto de vista de mobilidade da cidade. E na conclusão das obras, até dezembro de 2020, nós teremos ali elevados e viadutos que vai possibilitar a melhoria da mobilidade e do transporte público. Porque você vai ter uma pontualidade e uma relação melhor. O secretário de mobilidade, Fábio Bote, e o superintendente da Transalvador, Fabrício Miller, esclareceram todas as dúvidas. Já o secretário de saúde municipal, Léo Prates, recebeu a visita do presidente da Câmara, vereador-geral do Júnior. Amigos e amigas, estou recebendo o meu amigo presidente-geral do Júnior, presidente da Câmara, para conversar sobre o programa Mais Saúde, que é um programa de residência na saúde da família. Programa para todas as áreas, mas específico para a área médica. O presidente-geral está aqui, a gente explicou o projeto a ele, a importância, ele entendeu. Geraldo, como você sempre diz, o futuro passa pela Câmara. Com certeza, Léo, meu secretário e amigo, Léo Prates. Uma satisfação hoje entender esse projeto de extrema necessidade e urgência para a cidade do Salvador. E tenho a certeza que vou dar regimentalmente uma tramitação junto aos vereadores da nossa cidade. Vereadores que estão preocupados em cuidar das pessoas, porque cuidar de gente é vocação. E a certeza, entregar esse programa que é de extrema necessidade para a cidade do Salvador. Estamos juntos. É gente que gosta de gente. Cuidar de gente é vocação, hein? Léo Prates encaminhou e Geraldo Júnior comprometeu-se a acelera e tramitação do projeto de residências Mais Saúde. E por fim, a entrevista exclusiva com o ouvidor-geral do município de Salvador, Humberto Viana. A ouvidoria tem exercido um papel muito importante no governo da Semineta. Desde o início do seu primeiro mandato, o prefeito tomou a decisão de incorporar a ouvidoria diretamente ao seu gabinete e vindo a exercer um trabalho muito forte na sua ação de reaproximação da prefeitura com o cidadão. Então, a ouvidoria, no governo da Semineta, tem um papel muito importante no relacionamento da prefeitura com o cidadão. Nós trabalhamos basicamente em duas frentes. A primeira frente, ela está voltada ao atendimento ao cidadão. Então, hoje nós coordenamos o programa chamado Programa Fala Salvador. Nesse programa, o cidadão, ele tem diversos canais de atendimento. Ele tem o atendimento telefônico através do 156, ele tem o atendimento presencial que é feito nas prefeituras bairros, nos órgãos também existe esse atendimento presencial. Para se comunicar com a ouvidoria do município de Salvador, temos Central Disque Salvador 156, Portal Fala Salvador e presencial na sede do órgão. Tivemos assim em nosso programa de hoje em relação à prefeitura de Salvador, a Secretaria Municipal de Gestão promovendo o curso de educação profissional para os seus colaboradores, a realização exitosa da Semana do Clima em Salvador, o anúncio das mudanças viárias na Avenida CM em função das obras do BRT. O secretário de Saúde Municipal, Léo Prates, recebendo a visita do presidente da Câmara, vereador Geraldo Júnior. E a entrevista exclusiva com o ouvidor-geral do município de Salvador, Humberto Viana. A correria em todo o estado do governo da Bahia. Iniciando, verificamos. 16 postos de gasolina em Salvador, região metropolitana e Feira de Santana são autuados. A operação continua, se estenderá por todo o interior do estado e vai ser redirecionada de acordo com o trabalho de inteligência dos grupos e também com o trabalho que vai ser feito de denúncia e campanhas junto à população. As mais graves são aquelas que na medição, no momento da ferição, elas medem contra o consumidor. As principais irregularidades que podemos detectar nos combustíveis é o teor de etanol anidro na gasolina, acima do permitido, que causa prejuízo ao consumidor e também o percentual de água acima do permitido no etanol. O que identificou-se no processo fiscalizatório foi a utilização de máquinas POS, essas máquinas de cartões, não pertencentes ao estabelecimento fiscalizado. Ou seja, o cara usa uma máquina de outro estabelecimento nesse estabelecimento. A operação reúne o IBAMetro, Polícia Técnica e a ENP com apoio da Secretaria da Fazenda do Estado. Um outro assunto do GovBA, o seminário Sou Samba homenageou o compositor soteropolitano Riachão. Com esta homenagem, com este carinho desse órgão, eu só tenho a pedir a Deus para tomar conta de todos vocês, todos que realmente procuram prestigiar o artista. A ideia é juntar essas duas feições, o samba quanto uma das manifestações da cultura popular e Riachão como um dos mais populares dos nossos sambistas. E com o Nido Samba, Riachão recebeu a homenagem durante a programação especial do Mês da Cultura Popular do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Verificamos também que a Secretaria Estadual de Educação promoveu aulões ENEM. O ENEM faz essa contextualização, o ENEM tem que ter essa visão crítica de observar o passado histórico e geográfico e o presente histórico e geográfico, certo? O tempo na história e o espaço na geografia. A ação estratégica ENEM 100% está na sua terceira edição. Ela tem como principal objetivo engajar, mobilizar a juventude da terceira série do ensino médio e das séries finalísticas da etapa do ensino médio, educação profissional, educação de jovens e adultos, nossa rede estadual de ensino, para que eles tenham mais possibilidade de ter um interesse em realizar o exame. Antes das provas marcadas para 3 e 10 de novembro, mais aulões ENEM 100% acontecerão no final de semana. em setembro e no início de outubro. Em Mucuji, a feira literária atraiu um público de 5 mil pessoas em 72 horas de programação. Hoje eu vim prestigiar junto com a música, junto com toda essa parte literária que é muito importante. Nós conseguimos juntar, inclusive universidades, prefeituras, as escolas nossas, tanto de Mucuji quanto do território, se deslocam durante esses dias para poderem participar. E os professores trazem estudantes das mais diversas séries de estudos para garantir que eles possam ter uma oportunidade, uma experiência inovadora na sua vida de aprendizagem. O governo do estado tem apoiado as diversas feiras literárias que têm proliferado pelo interior da Bahia. Na charmosa e pequena cidade da Chapada, a feira literária de Mucuji chega ao quarto ano como um dos principais eventos do calendário cultural baiano. Vimos, portanto, no espaço semanal dos assuntos do governo da Bahia. 16 postos de gasolina em Salvador, região metropolitana e feira de Santana são autuados. O seminário Eu Sou Samba homenageou o compositor esoteropolitano Riachão, a promoção da Secretaria Estadual de Educação com os aulões Enem. E a feira literária de Mucuji chega ao quarto ano como um dos principais eventos do calendário cultural baiano. Inevitavelmente o futuro da cidade passa pela Câmara Municipal. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. A gente logo reconhece uma obra do governo do estado. Ela é diferente. Pensa na gente. Olha aí o metrô, ar-condicionado, rapidez. Bota o G aí, de governo do estado. E as novas passarelas espaçosas, pra todo mundo passar de boa. Bota o G aí, pai. E o centro antigo? Tá lindo de novo, já sabe, né? Bota o G aí, bota o G aí. Viu? Quando a obra muda de verdade, Salvador, e melhora a nossa vida, pode botar o G de governo do estado, o G de gente. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Você já sabe que o solteropolitano é diferente do resto do povo brasileiro. Se pelo Brasil afora, um fica olhando pro outro de lado, desconfiado, o solteropolitano chama logo pra tomar uma. Convida logo pra ser amigo. Porque solteropolitano de verdade ama Salvador e confia no seu conterrâneo. E a Câmara de Salvador é uma prova disso. Se no resto do Brasil, muita gente desconfia de político, o solteropolitano sabe que pode confiar na nossa Câmara de Vereadores. A primeira do Brasil, com o ISO 9001. Solteropolitano sabe que quando é pra defender a nossa Salvador, a gente se une e defende junto. Porque eu confio na Câmara, eu confio no meu povo. Afinal, eu sou solteropolitano, Pai, e boto fé na nossa gente. Câmara Municipal de Salvador. O futuro da cidade passa por aqui. Ônibus com ar-condicionado. Eu quero é prova, Pai. A Prefeitura faz história mais uma vez. Já estão nas ruas os primeiros ônibus com ar. E vem muito mais por aí. Prefeitura de Salvador, a prefeitura que mais trabalha no Brasil. É nossa! Inevitavelmente, o futuro da cidade passa pela Câmara Municipal, com o lema da Casa do Presidente Geraldo Júnior exaltou, no início da apresentação do vice-prefeito Bruno Reis, sobre o andamento das obras do BRT, a importância do poder legislativo para as transformações que ocorrem no município. A explanação do também secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas aconteceu no Salão Nobre. A presença do representante do executivo municipal ganhou destaque do chefe do legislativo, que avaliou positivamente a apresentação. Mais uma vez, a Câmara mostra que o protagonismo da história da cidade se dá através da casa, onde todas as discussões, todo encaminhamento e projeto operacional do município passa pelos vereadores, frisou o presidente Geraldo Júnior. Ainda na CMS, em busca de entendimento para aprimorar ainda mais o texto final do projeto de lei, que regulamenta o transporte por aplicativos em Salvador, a Câmara realizou uma reunião com representantes da categoria. O encontro foi conduzido pelo presidente Geraldo Júnior e contou com as participações dos vereadores Alexandre Aleluia, José Val Rodrigues, Hélio Ferreira e Paulo Magalhães. De acordo com Geraldo Júnior, o melhor para Salvador passa pela união de taxistas e dos motoristas por aplicativos, afirmando também que a Câmara vai aprovar uma regulamentação que será referência do país e que a mesa de negociação é o caminho para o entendimento. Outro ponto forte na CMS, O vereador Marcos Mendes, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, participou com sua assessoria na Escola da Divina Providência, de uma oficina oferecida por profissionais de fonoaudiologia para mães de crianças com microcefalia. O propósito foi de orientar sobre os cuidados com movimento, na alimentação, respiração e desempenho das crianças em seu dia a dia. A atividade acontece a cada 15 dias, às quintas-feiras. Também na CMS, um projeto de lei tornará obrigatório o acesso de passageiros com animais de pequeno e médio porte nos veículos cadastrados nas plataformas digitais. A proposta de emenda sugerida pela vereadora Marcele Moraes beneficiará ainda o acesso dos portadores de deficiência visual acompanhado dos seus respectivos cães-guias. As implementações têm como objetivo preparar motoristas para lidar com passageiros que utilizem equipamentos especiais, como andadores e cadeiras de rodas, incluindo pessoas com deficiência auditiva. Resumindo os assuntos da CMS, desta semana tivemos Bruno Reis destaca a contribuição do BRT para a mobilidade de Salvador. Câmara faz reunião com motoristas de aplicativos. Oficina para banho de crianças com microcefalia. E acesso de animais deve ser obrigatório em veículos da capital baiana. Notícias atualizadas na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O evento à rota do vinho Senac, realizado recentemente durante dois dias no restaurante Casa do Comércio, mobilizou os admiradores e especialistas do setor. Nesse inverno, o vinho sempre é importante para aquecer os nossos corações e a nossa temperatura e aquecer as vendas dos empresários do comércio. Para tanto, o Senac, com um grupo de empresários do setor de vinho, estamos promovendo hoje aqui, essa semana aqui, na Casa do Comércio, e temos certeza que, no momento, já é sucesso total. Primeiro, a grande surpresa do número de pessoas. E eu estou vendo as pessoas alegres, as pessoas, todo mundo comentando do evento. E conversando com o gerente, tivemos a oportunidade de ver que vai ter outros eventos também, porque a procura foi tão grande, o sucesso tão grande, a gente já está iniciando, já é um grande sucesso. Porque nós estamos propiciando conhecimentos sobre o mundo dos vinhos, os vinhos do velho mundo, do novo mundo, conhecimentos técnicos de serviços de vinho, harmonizações de vinhos com queijos, pães. E para essa edição, que é a primeira edição do Senac, a gente já está com todas as nossas inscrições esgotadas, tanto na sexta como no sábado. E aí já vamos convidar o público para 2020. Nós somos da Vinícola Rio Sol, que é uma vinícola aqui do Vale do São Francisco, hoje é a vinícola mais premiada do Brasil, com vinhos, tanto jovens quanto vinhos com envelhecimento em barrica de Carvalho francês. Nós temos cursos de sommelier, as pessoas já sabem que o Senac tem fama nessa parte de vinhos, e estava faltando simplesmente esse evento, para brilhantar ainda mais esse mercado de vinhos aqui em Salvador. A importância de um evento desse é que coloca os apreciadores de vinhos, todos juntos, onde a gente pode estar confraternizando, num dia tão legal, que é uma sexta-feira, amanhã também, viu? Bom, não sei se eu posso dizer porque eu sou dessa terrinha, né, de Salvador, mas está sendo uma satisfação e um prazer ao mesmo tempo, estando aqui, né, mesmo sendo uma apreciadora iniciante, né, que não tem tanto conhecimento. Foi uma intensa participação com palestras, aulas, shows e degustações, com expositores ligados ao universo do vinho. Vimos, portanto, no Espaço Fé Comércio desta semana. Evento do Senac propõe uma viagem ao mundo do vinho. Informações importantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Já estão abertas as inscrições para um processo seletivo, que vai escolher 100 mulheres para a Escola de Eletricistas da Coelba, um projeto promovido em parceria com o Senai Bahia. O objetivo do curso, totalmente gratuito para as candidatas, é selecionar e capacitar pessoas do sexo feminino para exercer atividades em instalações elétricas prediais e nas redes de distribuição de energia. É uma iniciativa pioneira que contou no lançamento com a presença do governador Rui Costa e do presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ângelo de Sá Júnior. O doutor Ângelo explicou. Este projeto de sucesso foi iniciado no ano passado com três turmas e que, novamente, agora estão todos em mais uma ação conjunta, avisando que no próximo ano serão mais novas turmas em 15 unidades do Senai em todo o Estado da Bahia. Tivemos, portanto, no espaço FIEB desta semana Escola de Eletricistas para Mulheres abre seleção para 100 vagas em Salvador. A Unirb, uma organização baiana, está apolando fronteiras. Com duração de dois dias úteis, acaba de ser realizado na capital baiana mais um encontro semestral de superintendentes da rede Unirb. Primeiro, a gente precisa unificar os projetos nas unidades em funcionamento. e entender as dificuldades e as virtudes que cada instituição tem para que a gente possa unificar os projetos e trabalhar os projetos de forma unificada. Então, como nós estamos em 17 cidades, em seis estados, nós precisamos trabalhar de forma unificada para melhorar as práticas, melhorar a orientação sobre os procedimentos. Mais uma vez, o nosso professor reitor, Carlos Joel, dá uma tremenda demonstração de que, do seu compromisso, né, do seu compromisso com a educação, ele reuniu a equipe toda dele, mostrando as nossas responsabilidades, os nossos compromissos que nós temos com a rede da Unirb. Acredito em toda a equipe, toda a família Unirb, com a qual nós pertencemos, e o envolvimento de todo o nosso time. A conquista de todo o processo se dá pelo envolvimento das pessoas e construir os sonhos dos nossos jovens brasileiros, nossos jovens baianos, o nosso Nordeste, acreditar no potencial de cada um deles e, principalmente, focado na educação de qualidade. Eu estou lá em Barreiras e a realidade de fazer parte de um corpo, de ter uma assistência, uma direção, poxa, às vezes a gente se sente parte de algo muito maior e eu saio daqui, vamos usar uma linguagem, energizado, focado e determinado a fazer alguma coisa que é muito maior do que eu estava imaginando. Eu saio daqui enriquecido, valorizado e me sentindo muito bem mesmo. Foi excelente o encontro para que possamos, todas as unidades da rede Unirb, termos a mesma linguagem, o mesmo desenvolvimento e fazer um crescimento sustentável de toda a nossa rede, em todas as regiões que nós atuamos em todo o Nordeste. Dar ferramentas para aprimorarmos nossas ações do dia a dia da Unirb, essa rede que está implementando, crescendo, inovando e a gente cada vez mais buscando dar o nosso melhor, fazer da Unirb uma casa boa para os nossos alunos, uma formação de excelência, que nós temos isso e vamos provar isso para a sociedade. Esse encontro foram dois dias de muito aprendizado, troca de experiência entre todos os superintendentes e aí nós vamos voltar para cada unidade, para cada cidade, pôr em prática e assumir a nossa hashtag, que é Unirb Construindo Sonhos. Reunião para levarmos novidade para a nossa unidade lá em Teresina Piauí. Tivemos assuntos sobre gestão, inovação, reciclagem, metodologias ativas, então são informações e conhecimentos importantes para estarmos dividindo com os nossos docentes e nossos alunos. Foram dois dias de muita aprendizagem, muitos novos conhecimentos, novas ferramentas que vão sendo introduzidas para a melhoria da qualidade de ensino, para a melhoria das nossas atividades. Foram dois dias bem produtivos mesmo. Estar com esse grupo e com a universidade, com o grupo da Rede Unirb, é maravilhoso. Assumir na unidade de Camaçari, na cidade de Camaçari, a gente vem com o desafio e esse momento foi importante demais para a gente conhecer todas as diretrizes, o que é que a instituição tem como norte. A Rede Unirb possui 22 faculdades distribuídas nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Com mais de 200 opções de cursos nas áreas exatas, humanas e saúde, sempre com foco em prezar pela qualidade de ensino em todas as unidades. A Milano é uma indústria brasileira com padrão internacional. O maior produtor de queijo reino do Brasil, a Milano, sempre premiada pela qualidade dos seus produtos, está localizada em um dos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira, nas Minas Gerais. O produto é produzido num local como a Serra da Mantiqueira, que o leite é apropriado para queijo reino. Então, toda a produção nossa passa por um exame de qualidade. Nós temos hoje o queijo Minas Padrão, que está muito bem aceito no mercado, de todo o estado da Bahia. Nós temos a manteiga Milano, que também é muito aceita, e desenvolvendo um outro produto, que será uma surpresa para setembro. O cardápio espetacular do Catedral de Estela Mares. O Catedral veio para preencher uma lacuna na Bahia e no Nordeste em um ambiente com padrão classe A. A localização é perfeita. Ela é perfeita, perto da praia. O Catedral apresenta um cardápio diversificado com uma carta de vinhos para todos os gostos. O ambiente aconchegante do BR Mania do Bonocor. Começar o dia com o agradável café da manhã. Ao meio-dia, um almoço com buffet repleto de saladas e carnes especiais, além de sobremesas caseiras. É assim, um cordeiro precoce. Nós matamos com 15 quilos a 17. Então, é um cordeiro totalmente diferenciado. A moderníssima barbearia King Style A barbearia King Style traz um novo estilo internacional para a nossa cidade de Salvador. No mundo inteiro, isso daí já vem acontecendo há muito tempo. Atendimento com estilo poltronas e cadeiras super confortáveis. Disponibilização de mesa de sinuca para descontração dos clientes. E, finalmente, as mensagens complementares deste nosso programa. Os espaços parceiros do Metanois estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 999730136. E-mail metanoianatv.com. Nosso site metanoianatv.com.br Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo através do YouTube. Mas não esqueça nunca, isso é pura metanoia! Eu sou a construção de um sonho Nasci para...